Em França e em outras duas dezenas de países, estarão hoje à venda 3 milhões de exemplares do Charlie Hebdo, um número recorde decidido para fazer face à imensa procura dentro e fora do país. Num quiosque de Paris, um vendedor explicava ontem que já tinha recebido 50 pedidos para reservar cópias. Os autores do primeiro número do semanário satírico publicado desde o ataque mortífero da semana passada explicaram as intenções numa conferência de imprensa, desdramatizando a decisão de abrir com uma nova caricatura do profeta Maomé. Renal Luzier, conhecido como Luzi, desenhador do cartoon da primeira página, afirmou que os membros da equipa do Charlie Hebdo são, acima de tudo, caricaturistas que gostam de desenhar pequenas personagens, como quando eram crianças. Os terroristas também foram em tempos crianças e fizeram desenhos, como fazem todas as crianças. Mas em determinado momento perderam o sentido de humor, a alma de criança e a capacidade para observar o mundo com alguma distância, o que é finalmente a essência do Charlie Hebdo. Representantes da comunidade muçulmana de várias partes do mundo criticam a nova caricatura, mas, polémica à parte, espera-se uma corrida às bancas. As receitas do primeiro milhão de cópias revertem integralmente para a publicação satírica, já que a rede de distribuição aceitou trabalhar gratuitamente.